Com as últimas mudanças na rede de transporte público da capital Potiguar, muita gente tem ficado com dúvidas a respeito dos itinerários de várias linhas. Por isso, para tentar ajudar a população na busca de informações mais precisas a respeito do transporte público na cidade, foi que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal disponibilizou em seu portal na internet as rotas com uma série de informações. Essa rede que está sendo apresentada à população, ela foi uma rede desenvolvida pelos técnicos da Secretaria, baseado em dados, em pesquisas de origem e destino que estavam disponíveis, uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, foi estudado o desejo de viagem da população de Natal e, a partir disso, a gente montou essa rede para ser apresentada à população, que a gente começou esse ciclo de reuniões na segunda-feira passada, para que a população possa conhecer, opinar das sugestões. A ferramenta virtual é mais uma opção de ajuda aos natalenses que utilizam o transporte público diariamente, além do tradicional contato via telefone, o 156 da Secretaria. É um mapa, lá está linha a linha, então, o usuário ou quem deseja, não necessariamente precisa ser um usuário do sistema de transporte público, um curioso ou um conhecedor da cidade, então, ele vai linha a linha e ele pode verificar quantas linhas estão sendo propostas, qual é o itinerário dessas linhas, através do mapa. A plataforma, com todas as informações da nova rede de transporte público de Natal, pode ser encontrada no portal da STTU, localizado dentro do site da Prefeitura. O endereço é o www.natal.rn.gov.br.sttu. Nos mapas interativos disponibilizados pela STTU e também pela Prefeitura de Natal, algumas informações ainda não estão disponíveis, como, por exemplo, os horários de cada linha do transporte público. Isso porque a Secretaria vai aguardar a finalização da rodada de debates realizados em cada bairro da cidade, para saber as reais demandas de cada grupo populacional. É uma rede baseada na integração, a integração está muito forte nessa nova rede. O que é integrar? Integrar é eu ter que pegar mais de um ônibus para complementar a minha viagem, para completar a minha viagem. E tudo isso está disponível, a gente está debatendo com a população, ouvindo a opinião da população, é isso que a Secretaria gosta de deixar muito claro, que isso é uma rede pensada pelos técnicos da Secretaria, mas não quer dizer que é uma rede definitiva. A gente está escutando realmente quem usa, coletando informações, coletando opiniões, e o que for benéfico para o sistema de transporte público, a Secretaria com certeza vai levar em consideração.